Procurando algo diferente e muito mais bonito que uma lâmpada? Vamos falar sobre isso? A linha de spots Elegance da Avante foi feita para pessoas exigentes que buscam sair do comum, em substituição às tradicionais lâmpadas. Os spots são versáteis e podem ser utilizados em ambientes com tetos de forro, halls de entrada, salas de estar e muitos outros. O spot Elegance de 38 graus está disponível em três cores e possui um prático sistema de facho de luz direcionado, sendo ideal para iluminação de destaque em paredes, com foco em objetos ou texturas. Já o spot Elegance de 200 graus possui duas cores e facho de luz universal, o que o torna próprio para iluminação de cômodos, como se fosse uma lâmpada comum, mas com a praticidade, design e a versatilidade de um spot. Esqueça lâmpadas, o LED é integrado. Você não precisa se preocupar em trocá-las por um bom tempo. A potência é 7 watts, sendo econômico e na medida certa para iluminar o que você precisa. Com tensão bivolt, você não irá se perder com qual versão comprar, além de ser um produto muito leve, pois é feito de policarbonato. E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer o processo que a gente conhecer a sua área sem ter written as leas físicas e online do mois. Vem com a gente conhecer um longo prazo de novembro e inícioamente do lado da iluminação.